Eles já fazem o maior sucesso na internet, agora querem brilhar nas telas do cinema. É, o Christian ainda tá gravando, mas a Kéfera já estreou. E os dois foram juntos acompanhar uma sessão discretamente. E aí galera, Christian Figueiredo aqui, vocês lembram de mim? Ah, pode ficar encheando já, né? Ah, faz a coisa com a menina e depois tem contato dos amigos. Bom, tô aí novamente, Christian Figueiredo aqui com a minha amiga Kéfera. Oi, Ké. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Ah, você tá linda assim. Poxa, valeu, obrigada, você acha? Demorei pra escolher essa blusa, não sei, fiquei na dúvida, troquei várias vezes. Muito engraçadinho, Christian. Você também, Kéfera. Quase nos enganaram. E você aí, já ouviu falar dessa dupla? Oi, oi, gente. Dá oi, Vilma. Oi, Vilma. Os dois têm canais de vídeo na internet. E não é pouca coisa, não. Juntos, eles têm mais de 15 milhões de fãs. Mas o que eles estão fazendo aqui no Fantástico? Vamos descobrir. Digam aí, engraçadinho. O que a gente tá fazendo aqui nesse cinema? A gente veio aqui contar os bastidores de como funciona um cinema, basicamente. Mas por que a gente tá fazendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Lançou o meu filme. Lançou o meu filme, é fada. Vai lançar o filme do Christian em janeiro. De nove de janeiro, vocês? É isso mesmo. Quando a gente disse que não era coisa pouca, não tava brincando, não. A Kéfera e o Christian, famosos na internet, agora querem conquistar o mundo do cinema. O filme da Kéfera, é fada, já está nos cinemas. Eu não sou fada, eu sou é fadona. É um filme de ficção que conta a história de uma fada interpretada pela Kéfera, que precisa ajudar a pequena Júlia. Desce, Júlia. Não fica em pânico, que eu tenho controle da situação. E o do Christian, eu fico louco, tá terminando de ser produzido e conta as desventuras da vida de adolescente do próprio Christian. Dá pra gente conversar só um minutinho? Óbvio que não. Tá me tirando. Já acabou o solo, se quer que eu despedisse meu precioso tempo com você? Tá doidona? É, isso foi o que eu pensei. Claro, senhora. Sobre o que a senhora quer falar? A estreia em janeiro, mas a gente conseguiu uma provinha do que vem aí. Arrasou, Michão! Mas peraí, lembra? Eles vieram aqui pra mostrar pra gente como funciona um cinema. Ao trabalho, meninos. Essa sala enorme, esse corredor gigante que vocês estão vendo, é onde tem as máquinas. Que fazem acontecer as projeções de filmes nas salas. E no meio da visita, um objeto estranho pra galera criada na internet. Isso aqui é um formato antigo, tá? Era onde a gente passava. Parece um disco de vinil, né? Só que gordo. Só que gordo. Comeu um pouquinho a mais e ficou desse jeito. Vamos continuar a visita. Tá passando o quê? Seu filme aqui. Então vamos ver, gente. Uma dúvida, vem aqui. Assim, tem uma lente. Caso eu queira, né? Enfiar o dedo ali, fazer um coelhinho pra na tela reproduzir um coelhinho. Ele é demitido. Além de você ser demitido. O que acontece? Parece uma aranha gigante. O que é isso, menina? Chega de bagunça. Bora trabalhar vocês dois. Vamos vender pipoca. Só entrar, né? Não, não, pessoal. Aqui precisa de touca também. Sim. Tá bom? Aqui é pra durosa. Porque apesar de estar de touquinha, eu ainda tô fashion, tá bom? Tá glamourosa. Globo, famosa, pá, fantástico. A gente até tentou botar os dois pra trabalhar de verdade. Mas o que é fácil não durou muito. Vamos lá vender pipoca? Vamos comprar uma pipoca aí. Tá bom, não durou nada. Vamos comprar uma pipoca, gente. Vem. Bora comprar uma pipoca. Não querem que... Ó, pipoca! Pipoca! Tá bom, gente. Agora que vocês já curtiram bastante esses dois, vamos dar um descanso pra eles. Vamos assistir, então, né? Finalmente, agora a gente vai assistir o meu filminho que tá estregando, né? Vai assistir agora. Vai começar. Vai começar. Em São Paulo tem mais uma garotada fazendo muito sucesso na internet, mas com clipe de funk. Meu nome é Vinícius, tenho 17 anos, sou DJ, sou produtor e tô começando agora no ramo dos videoclipes. Sou Gabriel, tenho 18 anos, conhecido como MC Biel, aqui da comunidade aqui, em Santo André. Tô cantando funk já há uns 4 anos. É daqui de uma comunidade em Santo André, na Grande São Paulo, que esses dois garotos querem conquistar o mundo do funk. O Vinícius com a câmera, o Gabriel com o microfone. Tudo começou que nós só tínhamos um celular pra gravar. Nós fomos fazer um videoclipe, cobraram um preço absurdo e eu vi que eu tinha condição de fazer aquele trabalho. Aí eu fui aprendendo, pesquisando na internet, até chegar ao ponto de eu querer fazer o serviço completo. Meu pai me deu uma ajuda também, ajudou a gente com a câmera, com o notebook também, os equipamentos, tudo. E agora nós estamos com o primeiro clipe também, né? Só no funk a gente não tá conseguindo se manter ainda, né? Hoje já sou um marceneiro profissional, serviço pesado. Nas horas vagas, o Gabriel troca a marcenaria pelo palco. Sempre sob as lentes do Vinícius. Na escola da Liga do Funk, no centro de São Paulo, eles aprendem a se tornar futuros MCs e produtores de videoclipes. Bem longe dali, no Sergipe, o Matheus tinha os mesmos sonhos. Minha vida era cajura, morar com minha família, né? Meu pai trabalha com fotografia de casamento. Às vezes tirava uma foto pra ele. Na verdade, eu não tinha tanto interesse por isso aí. Encontrei na internet, primeiro, foi a música do Pikachu. Eu criei interesse pela área do vídeo do funk também, porque eu já gostava dos videoclipes, era bem legal. Daí eu decidi vir a São Paulo. O Matheus bateu na porta de uma produtora especializada em funk. Na início, eu tinha que aprender um pouco, né? Fui começando a pegar o jeito e daí finalmente me deram a oportunidade de fazer um clipe, né? E o clipe de quem? Justamente do MC que motivou toda essa mudança de vida. A nova música é do MC Pikachu, o novo sucesso que vai explodir, ó. O clipe tem quase 3 milhões de visualizações. Depois da gravação, o MC Pikachu deixou a produtora em que o Matheus trabalha. Espero me profissionalizar ainda mais e conquistar muitas coisas ainda, né? E todo garoto que começa a fazer clipes sabe bem até onde pode chegar. Meu nome é Conrad Dantas, sou conhecido como Kondzilla. Os clipes da Kondzilla têm mais de 2 bilhões de visualizações. Só baile de favela, quase 140 milhões. Kondzilla é um sonho que acabou crescendo mais do que eu esperava, assim. Um sonho que começou pequeno, quando Conrad tinha 18 anos e foi estudar cinema e fotografia. As pessoas foram me procurando porque eu fui assinando o Kondzilla no começo de todos os clipes. E no final de todos os clipes, dentro do conteúdo, eu colocava Quer fazer seu clipe? Eu colocava o número do telefone. Aí bombou. Hoje uma equipe de 15 pessoas produz até 4 videoclipes por semana. E o Conrad já é chamado para filmar fora do Brasil. Eu decidi chamar o Kondzilla aqui, porque Kondzilla é um dos maiores canais de divulgação, de vídeo. Para a MC que está começando e para quem já é bem conhecido do público. Cara, o clipe do Racionais. Eu não sabia nem que os caras sabiam o meu nome. Eu queria fazer alguma coisa de ficção policial. Legal, meu sonho. Putz, realizei. Agora vamos sonhar mais longe ainda. Aí não importa o número de cliques que eles já tenham conquistado. Uma coisa todos têm em comum. O Conrad, o Matheus, o Vinícius e o Gabriel. Todos querem sonhar mais longe. O furacão Matthew deixou 17 mortos nos Estados Unidos e mais de 900 no Haiti. Os americanos até estavam preparados para a chegada do furacão. Mas no Haiti, muitas cidades foram simplesmente surpreendidas e devastadas. Os repórteres Lília Telles, Leandro Cordeiro e Arthur Guimarães foram a primeira equipe de TV a chegar à cidade arrasada pelo olho do furacão no Haiti. Você vai ver agora o que eles encontraram por lá. 100 quilômetros varridos pela força da natureza. Foi essa extensão que o furacão Matthew atingiu na passagem pelo litoral sul do Haiti. E foi no país mais pobre das Américas, com ventos de 240 quilômetros por hora, que ele mostrou seu lado mais assustador e violento. Nós estamos em Porto Salú, uma cidade turística do Haiti, banhada pelo Mar do Caribe, considerada um paraíso para os turistas. Foi justamente por aqui que entrou o olho do furacão. E olha o que ele foi capaz de fazer em Porto Salú. Não tem um lugar aqui, nesse povoado, que a gente não encontre destruição. Para todo lado que olha, nenhuma casa ficou em pé. Aqui morreu um bebê. A madeira caiu em cima dele. Aqui dá para mostrar bem a força do vento. Arrancou esse coqueiro pela raiz. E aqui, logo mais adiante, essa árvore bem antiga, que tombou, também arrancando toda a raiz. Em toda casa, relatos de pavor. A Janine está grávida de nove meses e olha onde ela se escondeu para fugir do furacão. Embaixo da cama. Ela ficou embaixo dessa cama, se protegendo. Ela e o bebê. Essa família aqui contou que perdeu tudo no furacão, inclusive a comida que tinha em casa. Eles agora estão cozinhando essa fruta pão, que é uma fruta que eles tinham aqui no quintal. Não pode abrir, porque senão estraga a comida. Sobrou também um pouco de banana verde e algumas galinhas no quintal. É uma carne que dá para muito pouco tempo. 80% de Porto Salu foram destruídos e a população já não sabe quantos são os seus mortos. Na última estimativa da Defesa Civil, o número de mortes passava de 900 em todo o país. Mas muitos enterros nem são registrados e ainda há desaparecidos. O alerta que o furacão seria perigoso nem chegou aos lugares mais distantes e pegou muita gente de surpresa. Eram três horas da manhã quando esse senhor precisou sair de casa e se refugiar ali na casa de alvenaria dos vizinhos. Muitos deles fizeram isso. Foi a única casa que ficou em pé. É justamente aquela ali, ó, de alvenaria. O vento era tão forte que eles tiveram que correr para lá. O que ele está dizendo aqui é que o vento levou gente, levou pessoas, assim, fazia voar para longe de tão forte que era. Os fuzileiros navais das Forças Armadas Brasileiras foram os primeiros a chegar a essa parte do Haiti que estava isolada. Muitas árvores, muitos postes, muitos telhados de casa, muitos escombros. E nós fomos juntos com a engenharia do Exército Brasileiro, removendo esses obstáculos com as próprias mãos, com os guinchos dos caminhões. Todo o fuzileiro naval tinha em mente que a principal tarefa não era a segurança. A principal tarefa era abrir imediatamente a estrada para que os caminhões com comida e água chegassem às populações afetadas. A cidade trabalha para limpar o que foi trazido pela água e pelo vento. Mas o cenário ainda é desolador. Olha aqui a violência do vento e desse furacão. Olha o tamanho dessa árvore que ele derrubou. E aqui as pessoas estão tentando cortar algumas árvores para ajudar na reconstrução aqui da cidade. Isso aqui era um hotel. Essa é uma área turística aqui do Haiti, Porto Salú. As pessoas então estão cortando aí um pedaço das árvores que caíram para ajudar na reconstrução das casas. E nessa reconstrução o começo é do zero. Foi para essa escola pública aqui que muitos moradores correram para se esconder do furacão para se proteger dos ventos. Muitas famílias continuam aqui, as carteiras das escolas. E eles estão tendo que se virar. Ainda estão sem comida. E essa água aqui, ó, é buscada a muitos quilômetros daqui. Os feridos lotaram o único hospital da cidade. E a assistência também vem dos médicos sem fronteiras, que já chegaram a Porto Salú. No meio de toda essa tragédia que arrasou a cidade, a igreja de Porto Salú não ficou de fora. A igreja destelhada, com os bancos todos quebrados. O que não mudou por aqui foi a fé das pessoas. Eles continuam fazendo o seu culto e louvando a Deus aqui, nessa parte de trás da igreja. Ajoelhados, orando, cantando. É assim que os haitianos louvam os mortos e também a vida. E não perdem a esperança de dias melhores, nessa terra de mar azul, onde nesse momento, beleza rima com tristeza. Para filmar fora do Brasil. Eu decidi chamar o Condizela aqui, porque Condizela é um dos maiores canais de divulgação, de vídeo. Para a MC que está começando e para quem já é bem conhecido do público. Cara, o clipe do Racionais. Eu não sabia nem que os caras sabiam o meu nome. Eu queria fazer alguma coisa de ficção policial. Legal, meu sonho. Putz, realizei. Agora vamos sonhar mais longe ainda. Aí não importa o número de cliques que eles já tenham conquistado. Uma coisa todos têm em comum. O Conrad, o Matheus, o Vinícius e o Gabriel. Todos querem sonhar mais longe. O furacão Matthew deixou 17 mortos nos Estados Unidos e mais de 900 no Haiti. Os americanos até estavam preparados para a chegada do furacão. Mas no Haiti, muitas cidades foram simplesmente surpreendidas e devastadas. Os repórteres Lília Telles, Leandro Cordeiro e Arthur Guimarães foram a primeira equipe de TV a chegar à cidade arrasada pelo olho do furacão no Haiti. Você vai ver agora o que eles encontraram por lá. 100 quilômetros varridos pela força da natureza. Foi essa extensão que o furacão Matthew atingiu na passagem pelo litoral sul do Haiti. E foi no país mais pobre das Américas, com ventos de 240 quilômetros por hora, que ele mostrou o seu lado mais assustador e violento. Nós estamos em Porto Salú, uma cidade turística do Haiti, banhada pelo Mar do Caribe, considerada um paraíso para os turistas. Foi justamente por aqui que entrou o olho do furacão. E olha o que ele foi capaz de fazer em Porto Salú. Não tem um lugar aqui, nesse povoado, que a gente não encontre destruição. Para todo lado que olha, nenhuma casa ficou em pé. Aqui morreu um bebê. A madeira caiu em cima dele. Aqui dá para mostrar bem a força do vento. Arrancou esse coqueiro pela raiz e aqui, logo mais adiante, essa árvore bem antiga, que tombou, também arrancando toda a raiz. Em toda casa, relatos de pavor. A Janid está grávida de nove meses e olha onde ela se escondeu para fugir do furacão. Embaixo da cama. Ela ficou embaixo dessa cama, se protegendo. Ela e o bebê. Essa família aqui contou que perdeu tudo no furacão, inclusive a comida que tinha em casa. Eles agora estão cozinhando essa fruta pão. Que é uma fruta que eles tinham aqui no quintal, não pode abrir porque senão estraga a comida. Sobrou também um pouco de banana verde e algumas galinhas no quintal. É uma carne que dá para muito pouco tempo. 80% de Porto Salu foram destruídos e a população já não sabe quantos são os seus mortos. Na última estimativa da Defesa Civil, o número de mortes passava de 900 em todo o país. Mas muitos enterros nem são registrados e ainda há desaparecidos. O alerta que o furacão seria perigoso nem chegou aos lugares mais distantes e pegou muita gente de surpresa. Eram três horas da manhã quando esse senhor precisou sair de casa e se refugiar ali na casa de alvenaria dos vizinhos. Muitos deles fizeram isso. Foi a única casa que ficou em pé. É justamente aquela ali, ó, de alvenaria. O vento era tão forte que eles tiveram que correr para lá. Ele está dizendo aqui que o vento levou gente, levou pessoas, assim, fazia voar para longe de tão forte que era. Os fuzileiros navais das Forças Armadas Brasileiras foram os primeiros a chegar a essa parte do Haiti, que estava isolada. Muitas árvores, muitos postes, muitos telhados de casa, muitos escombros. E nós fomos juntos com a engenharia do Exército Brasileiro, removendo esses obstáculos com as próprias mãos, com os guinchos dos caminhões. Todo o fuzileiro naval tinha em mente que a principal tarefa não era a segurança. A principal tarefa era abrir imediatamente a estrada para que os caminhões com comida e água chegassem às populações afetadas. A cidade trabalha para limpar o que foi trazido pela água e pelo vento. Mas o cenário ainda é desolador. Olha aqui a violência do vento e desse furacão. Olha o tamanho dessa árvore que ele derrubou e aqui as pedras. E no meio da visita, um objeto estranho para a galera criada na internet. Isso aqui é um formato antigo, tá? Era onde a gente passava. Parece um disco de vinil, né? Só que gordo. Só que gordo. Comeu um pouquinho a mais e ficou desse jeito. E virou no filme. Vamos continuar a visita. Está passando o quê? Seu filme aqui. Então vamos ver, gente. Uma dúvida, vem aqui. Assim, tem uma lente. Caso eu queira enfiar o dedo ali, fazer um coelhinho para na tela, reproduzir um coelhinho. Ele é demitido. Além de você ser demitido, o que acontece? Parece uma aranha gigante. Que é isso, menina? Chega de bagunça. Bora trabalhar vocês dois. Vamos vender pipoca. Só entrar, né? Não, não, pessoal. Aqui precisa de touca também, pessoal. Tá bom? Aqui é pra durões. Porque apesar de estar de touquinha, eu ainda tô fashion, tá bom? Tá glamourosa. Globo, famosa, pá, fantástico, pá. A gente até tentou botar os dois pra trabalhar de verdade. Mas o que é fácil não durou muito. Vamos lá vender pipoca? Vamos comprar uma pipoca aí. Tá bom, não durou nada. Vamos comprar pipoca, gente, vem. Bora comprar pipoca? Tá bom, gente. Agora que vocês já curtiram bastante esses dois, vamos dar um descanso pra eles. Finalmente agora a gente vai assistir o meu filminho que tá estregando, né? Vai assistir agora. Vai começar. Em São Paulo tem mais uma garotada fazendo muito sucesso na internet, mas com clipe de funk. Meu nome é Vinícius, tenho 17 anos, sou DJ, sou produtor e tô começando agora no ramo dos videoclipes. Sou Gabriel, tenho 18 anos, conhecido como MC Biel aqui da comunidade aqui, Santo André. Tô cantando funk já há uns 4 anos. É daqui de uma comunidade em Santo André, na Grande São Paulo, que esses dois garotos querem conquistar o mundo do funk. O Vinícius com a câmera, o Gabriel com o microfone. Tudo começou que nós só tínhamos o celular, né, pra gravar. Nós fomos fazer um videoclipe, cobraram um preço absurdo e eu vi que eu tinha condição de fazer aquele trabalho. Aí eu fui aprendendo, pesquisando na internet, até chegar ao ponto de eu querer fazer o serviço completo. Meu pai me deu ajuda também. Ajudou a gente com a câmera, com o notebook também, os equipamentos, tudo. E agora nós estamos com o primeiro clipe também, né. Só no funk a gente não tá conseguindo se manter ainda, né. Hoje já sou um marceneiro profissional, serviço pesado. Nas horas vagas, o Gabriel troca a marcenaria pelo palco. Sempre sob as lentes do Vinícius. Na escola da Liga do Funk, no centro de São Paulo, eles aprendem a se tornar futuros MCs e produtores de videoclipes. Bem longe dali, no Sergipe, o Matheus tinha os mesmos sonhos. Minha vida era cajou, era morar com minha família, né. Meu pai trabalha com fotografia de casamento. Às vezes tirava uma foto pra ele. Na verdade, eu não tinha tanto interesse por isso aí. Encontrei na internet primeiro, foi a música do Pikachu. Eu criei interesse pela área do vídeo do funk também, porque eu já gostava dos videoclipes, era bem legal. Daí eu decidi vir a São Paulo. O Matheus bateu na porta de uma produtora especializada em funk. Na início, eu tinha que aprender um pouco, né. Fui começando a pegar o jeito e daí finalmente me deram a oportunidade de fazer um clipe, né. E o clipe de quem? Justamente do MC que motivou toda essa mudança de vida. A nova música é o Danse Pikachu, o novo sucesso que vai explodir. O clipe tem quase 3 milhões de visualizações. Depois da gravação, o MC Pikachu deixou a produtora em que o Matheus trabalha. Espero me profissionalizar ainda mais e conquistar muitas coisas ainda, né. E todo garoto que começa a fazer clipes sabe bem até onde pode chegar. Meu nome é Conrad Dantas, sou conhecido como Kondzilla. Os clipes da Kondzilla tem mais de 2 bilhões de visualizações. Só Baile de Favela, quase 140 milhões. Kondzilla é um sonho que acabou crescendo mais do que eu esperava, assim. Um sonho que começou pequeno, quando Conrad tinha 18 anos e foi estudar cinema e fotografia. As pessoas foram me procurando porque eu fui assinando o Kondzilla no começo de todos os clipes. E no final de todos os clipes, dentro do conteúdo, eu colocava Quer fazer seu clipe? Eu colocava o número do telefone. Aí bombou. Olha só como que o Kondzilla... Hoje uma equipe de 15 pessoas produz até 4 videoclipes por semana. E o Conrad já é chamado... Eles já fazem o maior sucesso na internet. Agora querem brilhar nas telas do cinema. É, o Christian ainda está gravando, mas a Kéfera já estreou. E os dois foram juntos acompanhar uma sessão discretamente. E aí galera, Christian Figueiredo aqui. Vocês lembram de mim? Ah, vou chegar entrando já, né? Ah, faz a coisa com a menina e depois tem contato com os amigos. Bom, estou aí novamente, o Christian Figueiredo aqui com a minha amiga Kéfera. Oi, Ké. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Ah, você está linda assim. Poxa, valeu, obrigada. Você acha? Demorei para escolher essa blusa, não sei, fiquei na dúvida, troquei várias vezes. Muito engraçadinho, Christian. Você também, Kéfera. Quase nos enganaram. E você aí? Já ouviu falar dessa dupla? Oi, oi, gente. Dá oi, Vilma. Oi, meu. Os dois têm canais de vídeo na internet. E não é pouca coisa, não. Juntos, eles têm mais de 15 milhões de fãs. Mas o que eles estão fazendo aqui no Fantástico? Vamos descobrir. Digam aí, engraçadinho. O que a gente está fazendo aqui nesse cinema? A gente veio aqui contar os bastidores de como funciona um cinema, basicamente. Mas por que a gente está fazendo isso? Por quê? Por quê? Porque lançou o meu filme. Lançou o meu filme É Fada. Vai lançar o filme do Christian em janeiro. 19 de janeiro, sim. É isso mesmo. Quando a gente disse que não era coisa pouca, não estava brincando, não. A Kéfera e o Christian, famosos na internet, agora querem conquistar o mundo do cinema. O filme da Kéfera É Fada já está nos cinemas. Eu não sou fada, eu sou é fadona. É um filme de ficção que conta a história de uma fada interpretada pela Kéfera, que precisa ajudar a pequena Júlia. Desce, Júlia. Não fique embora, porque eu tenho controle da situação. E o do Christian, Eu Fico Louco, está terminando de ser produzido e conta as desventuras da vida de adolescente do próprio Christian. Dá para a gente conversar só um minutinho? Óbvio que não. Está me tirando. Já acabou o solo, se quer que eu despedisse meu precioso tempo com você? Está doidona? É, isso foi o que eu pensei. Claro, senhora. Sobre o que a senhora quer falar? A estreia em janeiro, mas a gente conseguiu uma provinha do que vem aí. Arrasou, bichão! Mas espera aí, lembra? Eles vieram aqui para mostrar para a gente como funciona um cinema. Ao trabalho, meninos! Essa sala enorme, esse corredor gigante que vocês estão vendo, é onde tem as máquinas que fazem acontecer as projeções dos filmes na sala. Então, vamos lá. Obrigado.